Em Arasatuba, o atendimento no Hospital Municipal vai ter mudanças a partir do dia 1º de julho. É que o contrato temporário com a Associação Mahatma Gandhi se encerra no fim deste mês. O Hospital Municipal é utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde como uma retaguarda. Então, os atendimentos do setor ambulatorial, ou seja, pessoas que chegam com síndromes respiratórias, não serão mais atendidas aqui a partir do dia 1º de julho. Esses atendimentos serão descentralizados para as unidades básicas de saúde de Arasatuba. Aqui no Hospital Municipal serão realizados ainda testes de dengue e também de covid. Em relação à vacinação, a princípio, o hospital vai continuar até o dia 30. Após essa data, a Secretaria Municipal de Saúde ainda está estudando a melhor alternativa.